Juntar a turma 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 Música A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abra tua porta, me aceita de volta Mas é forte, é amar, é amar Compre tão úteis por internet Um beijo e mel, um olhar igualmente Teu corpo carente, bonito e sedocou Não sei se um dia é um irreverente Mas fica na gente a marca do amor Sem o teu carinho, não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Puxa o fone, amor, e sofrer Chama, chama até a pisa E diz que agora vai voltar Vem cá, me dá teu paraíso Eu tô querendo Eu vejo uma bela, uma maridade Concerco a luz, muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem a sombra Fazer amor com a vaca Não tem meus rostos, faz bom Sou um animal, entenderam bicho Eu já fui deu certo, já fui barraba Será, 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 viver assim Como um animal, irracional Não tenho culpa, de ser assim Menino, bicho Não sou baqueiro, mas gosto de baquejada Tipo, ó, de cachaçada Não ando a cavalo Mas sou louco, puro e mal Com a mulher na bagacê Combradownloads.net Olha, baqueiro, tá remota Puxa, R10 Alvime em passar, ó Também publicado Chama Olha, baquejada, eu vou A pisa, lá, né A revista dos artistas Sou baqueiro nordestino Puxando é meu destino Eu só vi na baquejada Puxo, mulher de ruína Pé de garrota e corte Perro, 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 perro Valeu, boi Valeu, 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 vale Pensa em uma rosa de jasmin Pensa em um pedaço de mulher Pensa em uma pele de cetim Pensa em uma gostosura que ela é Pensa em uma mora inarrumada Toda para ser amada e pra te mata de tesão Mas também pense em uma mulher traiçoeira Vagabunda de zordeira pra brincar com o coração Pensa em uma mulher objeto Que não tem o canto certo pra deixar seu coração Pensa em uma mulher leviana Que só quer a sua cama por dinheiro ou atração Combradownloads.net Eu quero seu coração Vamos ver quem é mais forte, me interessa Mas se acaso eu perder Com dinheiro eu compro o corpo e depois ganho o coração Ela quer o meu dinheiro e eu quero seu coração Vamos ver quem é mais forte, me interessa, uma paixão Com dinheiro eu compro o corpo e depois ganho o coração Vai menino, vai! Ai meu Deus Ai meu Deus Eu Totalmente você Gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda E nunca vai de aceitar conselhos com a ajuda Insiste na pessoa e guarda até se arrepender Sem saber Despreparado Para tomar Nogar e ser de amor Eu te disse Você só vai ser Que pegou Eu comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Livoiro Livoiro Não 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 é possível Boa que esteja à toa Rebendão do que você Que não me faça sofrer Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a mentira tem ainda mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pra onde? Com o seu amor Deixa de ser piante Ouvi, madão, meu violão Não deixo, não deixo, não deixo, não deixo, não deixo, não Largar o meu chapéu pra usar gel Não deixo, não deixo, não deixo, não deixo, não Deixar de ser pião, de ouvir modão e o safadão Não deixo, não deixo, não deixo, não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não deixo, não Não tem amor que fale isso, não Ela me fez vender meu gado Camara no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pra onde, vai pra onde, vai pra onde, vai pra onde Vai pro inferno Com o seu amor Deixar de ser pião, de ouvir modão e o safadão Não deixo, não deixo, não Não deixo, não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não E não deixo, não Não deixo, não E deixar de ser pião, de ouvir modão, meu pior Não deixo, não Não deixo, não Não deixo, não Não deixo, não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Não tem amor que fale isso, não Não deixo, não Tá falando, beguinho, garota, ppc Meu amigo Bruno Rico, Renan Safadão Primo Rico Alô, Bruno, não vai Diferente não, estraga Vambora, joga na viola, meu filho Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a menina ainda faz com a gente Mas que menina ainda sente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pra lá Combradownloads.net Com o seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão, de ouvir modão e o safadão Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe, deixa de ser pião Não deixe, deixa de ser pião De ouvir modão e o safadão Não deixe, não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe, não Não tem amor que fale isso, não Ela me fez vender meu gado Amara num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina Mas que menina ainda sente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vá pro inferno Com o seu amor Deixa de ser pião Bora meu batera Isso é garota ao vivo e aqui É bem docinho mamãe Me morda minha puta Eita E você briga Sai do peixe E nem dá tempo de me explicar Desculpa a gente Cair no queixo Será que eu não Cinco minutos Cheguei atrasado Cobra Downloads O sucesso Da internet Desgraçada é palavra de luxo Desse seu vocabulário sonhou Me repeti com o que cansei E você fala Quem cansou fui eu Não aguento mais ficar aqui E você fica nervosa Entra em minha frente Me diz que não sou Olha o balanço Olha o balanço Depois de ouvir tantas besteiras Me morte as orelhas E quer me beijar Me diz tantas coisas Sem nexo Depois de agastecos Começa a gritar Vagabundo Safado Pra ira Acabou minha ira Vagabundo Safado Pra ira Acabou Só sei chamar Peraí que eu vou procurar aqui agora Bora Ale E você briga Cadê o piscirica? Nem dá tempo de me explicar Desmontagem de cair o queixo Será que eu não posso me atrasar? Cinco minutos Cheguei atrasado Ó os merengueiros Tudo atrasado Desgraçado É palavra de luxo Desse seu vocabulário Estou juro Grito E diluquecer E você fala Quem cansou Fui eu Não aguento Mas ficar aqui Você fica nervosa O ato é safadão O fim da boa Aí Depois de ouvir tantas besteiras Me morte as orelhas Você quer me beijar Me distando As coisas Eu sei nexo Depois que é sexo Começa a gritar Vagabundo Safado Pra ira Volta em gravações Só sei te amar Vagabundo Safado Pra ira Bora menino novo Se eu pedir Se eu pedir Arraçar a galera No parque Amorim Matheus Amorim Rodolfo Amorim Eu nem lembrava mais O gosto do seu beijo Há tempo que a gente Estava separado Nem imaginava o qual Eu te desejo Eu sei que o nosso amor Era a casa encerrada Pode ver de novo Pra eu perceber Que o meu coração Só sabe te querer Pra ter uma saudade Uma louca vontade De amar você Se eu pedir Você volta pro meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Suzane Diniz Se eu pedir Você volta pro meu coração Não me diga não Tá na hora A hora é a hora Alô Clívia Eu te amo Eu não O cara aqui embaixo A taça fora Alô Clívia O garoto A fim Beijou pessoa Sucesso total A Fia Ivana Paula De Kerla Eu nem lembrava mais Tati Até que a gente Estava separado Nem imaginava O quanto eu te desejo Eu sei que o nosso amor Era casa encerrada Só me ver de novo Pra eu perceber Que o meu coração Só sabe te querer Pra ter uma saudade Uma louca vontade Amar você Se eu pedir Você volta pro meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Nem que tá na hora Tá na porta Pra você Se eu pedir Você volta pro meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Nem que tá na hora A hora é a hora Alta manhã Me morda minha pouda Me morda minha pouda Me morda minha pouda E aí Comigo o Fábio Menezes Bola senador Bola senador Bola senador D Carlisle Me morda minha poupa E aí